Na casa da família do vistoriador de veículos de 33 anos, que fica na região noroeste de Goiânia, todos estão assustados e com medo, sem saber o que de fato aconteceu com ele. Muito machucado, o vistoriador anda com dificuldades e sente dores por todo o corpo. Os hematomas podem ser vistos no peito, nos braços, nas coxas e pernas, nas costas e até nas partes íntimas. Por todo o corpo do homem, é possível ver ferimentos que teriam sido provocados por armas com munição de borracha. São pelo menos 19 marcas que seriam de tiros. Os exames de raio-x mostram fraturas no tornozelo e nas costelas. Nos pulsos do homem, aparecem marcas escuras que teriam sido causadas por algemas. Tem marcas até atrás da orelha. Por causa dos ferimentos, ele chegou a ficar internado no Hospital de Urgências de Goiânia. No dia em que saiu do hospital, as marcas e hematomas estavam ainda mais escuras, como mostram essas fotos feitas pela família. O homem não consegue se lembrar de quem praticou as agressões. Ele se lembra apenas de que estava numa cela do presídio de Aparecida de Goiânia quando foi atingido por um tiro de borracha no peito. Dois colegas de cela teriam presenciado o momento em que o tiro foi disparado, supostamente por um policial penal. Ele diz que possui vagas lembranças de chutes quando estava no pátio do presídio. Depois desse tiro no peito e dos chutes na cabeça, ele diz que não se lembra de mais nada. O único que lembrança que eu tenho é que eu levei um tiro no peito. Eu estava dentro da cela, logo eu levei um tiro no peito. Acertou no peito? É, bem assim no meio aqui. Tiro de espingarda? De 12. Mas atiraram e falaram o que para você? Nada. Falaram nada. Mas antes desse tiro, teve alguma... Não, não teve, não teve. Não teve. Você estava na cela? Estava na cela, foi. A mãe do vistoriador de veículos se emociona ao falar de como encontrou o filho quase nu por volta da meia-noite, nas margens do anel viário, que fica próximo ao trevo de acesso à BR-153. E ele lá, tremendo de frio, tremendo de frio. Eu não conhecia... Eu abri o carro, estava andando na hora que eu vinha do que jeito, eu fiquei louca da cabeça. Como é que pode? Muito machucado. Tudo estourado. Olha, andava com a gente pisar no chão, o pé dele estava tudo sem sangue, o pé dele estava tudo sem sangue. E assim, mas ele conseguia conversar com vocês? Ele só falava que estava bom. Eu falava, quem que é eu? Ele falava, você é minha mãe. Você é minha mãe. Eu pensei que eu tinha perdido o sentido de tudo. E vinha falando. E ele estava falando coisa com coisa. Ele estava falando coisa com coisa. Falava tudo errado que ele falava. Como é que foi ver seu filho daquele jeito, Leão? Foi muito triste. Eu não quero que nenhuma mãe faça o que eu passei. E aquilo ali a gente não faz com ninguém, não. As agressões praticadas contra o vistoriador estão sendo investigadas pelos policiais do primeiro distrito, do centro de Aparecida de Goiânia. O caso também intriga a polícia. Uma história cheia de interrogações. Em tese, houve uma situação de desobediência. Foi lavrado um TCO no dia 18. Ele não se recorda disso, mas a gente vai conversar ainda. Eu preciso descobrir se foi necessário se utilizar da força, se essa força foi proporcional, por que ele saiu só no dia 21, que horas que ele saiu, por que ele foi encontrado nessas condições. Em tese, ele não se recorda exatamente do que aconteceu, mas tudo isso a gente ainda vai esclarecer e só vai ser possível ouvindo a vítima. Ninguém da diretoria-geral de administração penitenciária quis gravar a entrevista. Mas, através da assessoria de imprensa, a DGAP forneceu informações sobre o que teria acontecido com o vistoriador. Na primeira nota oficial, a administração do presídio informou que o vistoriador de veículos foi solto do presídio na quinta-feira, dia 21 de julho, mesmo dia em que foi encontrado desorientado próximo à rodovia. Na nota oficial, a direção do presídio afirma que a liberação do vistoriador ocorreu no corpo da guarda do presídio, em conformidade com a lei. Afirma ainda que a assistente social do presídio tentou falar com a família do vistoriador, mas ele teria se recusado a repassar os contatos para que a família dele fosse informada da soltura. Pressionada por nossa equipe a mostrar imagens comprovando a saída do vistoriador sem ferimentos da carceragem, a administração do presídio nos enviou dois vídeos. Em um dos vídeos, gravado às 10 horas e 35 minutos, no dia 21 de julho, o homem de bermuda e camisa rosa aparece caminhando, escoltado por três policiais penais. Um vai ao lado do homem e dois atrás. Cerca de um minuto depois, o mesmo homem de camisa rosa deixa o presídio, agora na companhia de um único policial. O policial penal parece indicar uma saída para o homem, que anda na direção da estrada que passa em frente à penitenciária. Essa estrada dá acesso à BR-153. Aparentemente, o homem não está machucado e caminha normalmente. A direção do presídio diz que o homem de camisa rosa, que aparece nos vídeos, é sim o vistoriador. Mostramos as imagens para o homem agredido, que garante não ser ele quem aparece nos vídeos, caminhando no pátio e na saída do presídio. Voltamos a questionar a direção do presídio, que nos enviou mais informações sobre o vistoriador preso por atraso de pensão alimentícia. Segundo o presídio, a decisão judicial determinando a soltura do vistoriador chegou na unidade na madrugada de quinta-feira, dia 21. Às 6h45 da manhã, o presídio deu início ao processo de cumprimento da ordem judicial. Às 8h, o serviço social teria tentado falar com a família do vistoriador, que não atendeu as ligações. Por isso, às 10h30 da manhã, no dia 21, o vistoriador foi solto e deixou as dependências do presídio às 10h36. Toda essa história envolvendo o vistoriador de veículos começou na manhã de sábado, dia 16 de julho, quando várias viaturas da polícia militar pararam na porta da casa da família. Os policiais militares teriam batido no portão para acordar a família. Na casa, estavam dormindo o vistoriador de veículos, a mãe e a irmã dele, além de uma criança de 3 anos, filha do vistoriador, a mãe e a irmã do rapaz agredido contam como os policiais agiram na porta da casa. Estou batendo assim, bravo mesmo aqui no portão, alto, e eu fiquei com medo, que desgrama que é essa, meu Deus? Sabe o que é isso? Vai derrubar o portão. Aí eu caí, eu peguei e fui ligar para o meu primo. Aí você ligou para o seu primo, e aí? Aí meu primo não quis atender o telefone, ele pegou e mandou ele atender. Ele atendeu o telefone, na hora que ela atendeu o telefone... Seu primo estava aqui do lado de fora? Do lado de fora. Aí ele atendeu o telefone, que eles mandaram atender, depois no Viva Boys, ele falou assim, não, é a menina que mora aí. Falei assim, não, eu testei dentro. Pode chamar ela, eu peguei, chamou, eu peguei e vim. Abri o portão e vim. Eles pegam e pulou. Que tinha uma... Ai, uma denúncia anônima que estava me espancando, eu e eu falei que venha de casa. E estava acontecendo isso? Mentira, nós estávamos dormindo. Eles falaram para a gente que teve uma denúncia, que não podia falar quem tinha feito a denúncia, que era a denúncia anônima, e que estava agredindo a gente, pediu para a gente sair para fora, pegar o nosso documento, pegou o nosso documento e viu a pensão dele, né? Então, por pensão, mas eu nunca vi pensão fazer isso, não. E aí chegou a revistar uma criança? Chegou a revistar a minha sobrinha de três anos. A policial levantou a roupa dela? Levantou. Entrou na casa? Entrou. Entrou dentro do quarto do meu irmão. Em que momento que eles informaram que era por causa de pensão? Quando viram o meu irmão e passaram para ele mandar ele para fora. Mas enquanto eles chegaram aqui, falaram que era agressão? Falaram que era agressão. E seu irmão estaria agredindo alguém? É. Mas não tem cabimento, a gente estava dormindo, não tinha nada disso. Depois de ser preso em casa, o vistoriador foi levado para a delegacia de capturas por estar com a pensão da filha de oito anos atrasada. O vistoriador fez exames do IML e, em seguida, foi transferido para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde ficou à disposição da justiça. Três dias depois de ser preso, a mãe do vistoriador conseguiu negociar a dívida com a ex-companheira dele. Pagou parte da pensão que estava atrasada e a justiça determinou a soltura do homem, já na terça-feira, dia 19 de julho. A partir daí, o que aconteceu com o vistoriador de veículos é um grande mistério, que só a direção do presídio e a polícia civil vão poder esclarecer. O vistoriador de 33 anos ficou preso aqui na colônia agroindustrial do regime semiaberto em Aparecida de Goiânia, onde tem uma ala exclusiva para presos por atraso em pensão alimentícia. Essa ala em que o vistoriador ficou é conhecida como PA. O vistoriador diz que lembra apenas de quando estava dentro da cela e levou um tiro de borracha no peito. A partir daí, ele diz que não se lembra de mais nada. A família do vistoriador diz que não teve notícias dele aqui no presídio. A família também alega que não ficou sabendo nem o dia e horário em que ele deixou a unidade prisional. O vistoriador só foi encontrado na quinta-feira, dia 21, próximo à BR-153, a alguns quilômetros daqui. O vistoriador foi encontrado por policiais militares aqui de Aparecida de Goiânia por volta das 10h30 da noite da quinta-feira, dia 21. Os policiais militares trafegavam aqui pelo anel viário, a poucos quilômetros da BR-153, quando avistaram o vistoriador desorientado e praticamente nu. Segundo os policiais, o vistoriador trajava apenas uma bermuda amarela rasgada. Essa bermuda seria idêntica à que é fornecida quando os presos entram no presídio. Como o vistoriador veio parar aqui e quem o agrediu é o que a polícia civil tenta descobrir agora. Nós instauramos uma verificação preliminar de informações. A suposta vítima vai ser ouvida. Eu vou requisitar algumas informações do complexo prisional, solicitar vídeos, para tentar descobrir realmente que horas que ele saiu, como ele saiu, se foi tentado contato com a família. A gente precisa esclarecer o que aconteceu, mas por hora, ouvir a vítima, tentar identificar se houveram testemunhas que realmente possam confirmar essa versão apresentada por ela, ouvir também policiais penais que eventualmente tenham realizado o atendimento dele, para tentar chegar à verdade real. O vistoriador reforça que não se lembra de quase nada e que a família dele só foi avisada porque ele conseguiu se lembrar do telefone de uma ex-namorada. O único número que eu lembrei de uma ex-namorada é minha de muito tempo. Eu passei para a ex, ex foi e ligou para ela, ela passou o número da minha irmã para a ex. Daí, ex foi e ligou para a minha irmã. Já era quase madrugada de sexta-feira, dia 22, quando os parentes do vistoriador conseguiram chegar até o local onde ele foi encontrado pelos policiais militares. Ele estava com o pé muito machucado, muito inchado, muito preto, o tornozelo dele está quebrado, está com a costela quebrada, o pé dele muito inchado, muito inchado, as costas, o braço, foi muita covardia, foi muita covardia que fizeram com ele. Ele conseguiu contar alguma coisa para você? O que aconteceu lá? Não sabe lembrar de nada. Não lembra? Não lembra. Ele, não sei se ele estava dopado, não sei de que jeito que ele estava, mas ele não estava normal, não. Essa foto, em que o vistoriador aparece vestindo a bermuda, que seria parte do uniforme do presídio, foi feita dentro do carro, logo após ele ser resgatado. As roupas, documentos e até uma corrente de ouro teriam ficado no presídio. Nem o alvará de soltura, expedido pela justiça, teria sido entregue a ele pela direção do presídio. O vistoriador garante que não se envolveu com brigas dentro do presídio e nem tem inimigos aqui do lado de fora. Além das agressões e dos tiros de borracha, ele conta que teve até as partes íntimas depiladas pelos agressores. Confrontada com as contradições envolvendo a soltura do vistoriador, a Direção-Geral de Administração Penitenciária nos forneceu mais detalhes sobre o caso. Nessa última nota oficial, a DGAP admitiu pela primeira vez que houve uma confusão dentro do presídio e que o vistoriador teve que ser contido com disparo de elastômero. Elastômero é o nome dado às balas de borracha, muito usadas por profissionais da área de segurança. Segundo o presídio, no dia 18 de julho, o vistoriador teria chamado os policiais, alegando estar passando mal. A nota oficial do presídio é confusa. Diz que assim que os policiais penais entraram na cela para dar assistência ao vistoriador, ele se negou a cumprir as ordens de retornar à cela. Sendo assim, necessário realizar disparos de bala de borracha. Ainda segundo a direção do presídio, após ser contido com balas de borracha, o vistoriador foi levado para a central de flagrantes no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, onde foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência por desobediência aos policiais penais. No boletim de ocorrência, consta que o vistoriador não tinha nada a declarar. O presídio informa que após a confusão na cela, o vistoriador foi levado para fazer exames de corpo de delito, onde foram constatadas duas equimoses e escoriações em uma das pernas. O presídio mantém a informação de que o homem deixou o presídio orientado e sem maiores problemas de saúde. A segunda nota oficial do presídio desmente a primeira. Na primeira versão do presídio, o vistoriador teria se recusado a fornecer o telefone da família para o serviço social. Já na segunda nota, o presídio informa que os celulares fornecidos pelo vistoriador para contato com a família dele não atenderam as ligações. Diante de tantas contradições entre as informações do presídio e a história contada pelo vistoriador, só uma ampla investigação da Polícia Civil vai conseguir esclarecer o caso. A gente não pode tirar conclusões precipitadas, né? A gente está analisando uma suposta situação de tortura, mas em tese ele não se recorda exatamente o que aconteceu. De um outro lado, a gente tem policiais, tem pessoas que fazem parte do sistema de segurança pública, que trabalham em prol da sociedade, então a gente precisa realmente analisar todos esses fatos antes de tirar qualquer conclusão. Tanto o vistoriador quanto a família dele cobram explicações do complexo prisional para o que aconteceu. Eu quero saber o que aconteceu com o meu irmão. Só isso. Porque isso não é jeito de tratar nem mal. E eu quero justiça, eu quero saber o que aconteceu com o meu irmão. Eu quero só o meu direito humano e saber por que aconteceu isso comigo, por que eles fizeram isso comigo. Eles pegam ele aqui bonitinho e eu peguei ele pelado na BR. Não, é muito triste, Olás, é muito triste. Eu estou com medo de tudo, porque está acontecendo muita coisa aqui. Eu quero sim.